O que ? Vem pai, vem Liv Vem cá Acende ? Vem, filha, vai! Vai pegar pro pai! Olha o pai chamando! Ai, que linda, mãe! Ai, já era mandador! Vem, filha! Vai, filha! Vai, filha! Vem, filha! Ai, meu Deus, eu não acredito! Vem, papai! Vem, filha! No chão não! No chão não! Em pé! Vem, filha! Vem, filha! Vem, filha! Vou pegar! Vou pegar! Só faz, vai pegar! Só faz, vai pegar! Vem, filha! Ai, que lindo! Ai, que lindo! Parabéns, filha! Vem cá, mamãe! Vem cá, mamãe! Vem! Vem! Vem cá, mamãe! Vem, mãe! Livre! Vem cá, mamãe! Vem cá, mamãe, minha ribeiro! Olho,sche... Vem cá, mamãe! Vem cá, mamãe! Vai lá cá, mamãe! Vem cá, mamãe! Vem! Vem cá, mamãe! Olha o que a mamãe tem! Olha lá, mamãe! Olha a minha! Lívia! Lívia! Ó! Ó! Vem! Vem cá! Vem! Vem, mamãe! Ganhou calça nova hoje, no primeiro dia que andou! Ai, que lindo! Já tá dando show, já! Vem cá, mamãe! Vem cá, mamãe! Vem! Vem cá! Só! Vem! Diga o que o Corinthians massacrou São Paulo! Olha o show da minha filha! Vem, filha! Filha! Mostra o chocolate pra ela! Só, filha! Só! O chocolate, Gil! Tá aí! Vem, filha! Vem! Olha! Olívia! Vem! Mostra, tira um! Vem! Vem comendo! Vem comendo, mamãe! Vem! Vem! Ah, moleque! Vem! 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 Mamãe정! Vem! Tá, Lívia! Só! Vai lá pro sofá lá, Ju Lá no computador Tira o chinelo do caminho Então Chocolatinho Chocolatinho Vai lá ver Não vai que você vai fazer doendo Tudo isso Não Vem Já era Não, vai na boca não Vem Lívia Vem Só Lívia, chocolate Mamãe foi aqui, vem É, vem Levante, levante Você consegue Ajuda Ajuda você Que fecha Vem Lívia Vem Lívia Ah moleque Toma meu amor, toma Papazinho lindo Mamãe bobona Força Ai meu Deus, que palavra Que filha Segura a bandeira do Corinthians Pra comemorar Fala é papai do céu, pai Que filha Pega o chocolatinho A bandeira tem em ponto Não, não, vai Que filha Hehehe Moleque Moleque Aí sim filha Colicha 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 Ah moleca Agora Agora pra cá Vem pra cá Vem aqui Vem aqui papai Pai Você já tá dando show Vem Levanta Não me levanta Pronto É Ah mãe Tá com o próximo Ah que lindo Amor Parabéns Filha Vai Hehehe Minha filhinha andou Minha filhinha andou Minha filhinha andou Colicha Colicha Que filha linda Jesus amado Cuidado Cuidado Opa Força Fala o nome do Caio Bem filha Ai Caio Nossa filha Toda gente se vê o que Estas pernas criando Da tchau papai Filha Da tchau Da tchau papai Lívia Pega a bandeira Ela quer pegar a bandeira Da tchau papai Vai ver o que papai Tchau Lívia Lívia Foi pra igreja Onde hoje Já deu só Triguinha Então Segura Só pra finalizar Eee Dá tchau 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 filha Tchau Tchau Tchau